Por que devemos utilizar as etiquetas nos alimentos, nos serviços de alimentação? E aqui eu tô falando de restaurante, lanchonete, padaria, né? As pizzarias, as churrascarias, enfim, estabelecimentos como esses são obrigados a usar esse tipo de etiqueta nos alimentos que estão armazenados nos seus estoques, nos freezers, nas geladeiras. Qual que é o objetivo do uso desse tipo de etiqueta, tá? Nós temos dois usos principais para as etiquetas. Primeiro, a identificação desse alimento, ou seja, que alimento que é esse que está aí nessa embalagem, né? Num potinho que está aí na sua geladeira. Existem alimentos que são muito parecidos e essa identificação é importante, né? Por exemplo, farinhas, açúcar e sal, fermentos, é super importante que sejam identificados para que a gente não confunda no uso e perca uma receita, por exemplo, porque usou o alimento que era muito igual visualmente de forma errada. Existem também alimentos que são iguais, mas são destinados para receitas diferentes. Então, quando você tem uma identificação, por exemplo, o frango do estrogonofe e o frango que vai ser usado como filé, você diferencia o uso dessas matérias-primas também, né? O manipulador não vai confundir na hora de preparar. E também a questão da validade, né? A data que esse alimento foi manipulado e a data de validade desse alimento. E a gente pode usar... Aqui tem fabricação, né? Porque essas etiquetas são padrões que a gente compra aí nas lojas de embalagem. Mas essa data de cima a gente pode colocar como a data de abertura de uma embalagem ou a data que o alimento foi manipulado. Então, por exemplo, hoje, né? Nós fizemos o molho do estrogonofe ou o molho do macarrão. E a gente pode usar ele até amanhã. Então, a gente vai colocar que ele foi feito hoje, a validade amanhã, para que ninguém use esse molho depois da validade. Ou também quando a gente abre uma embalagem e a data de validade dela muda. Por exemplo, uma maionese. Você comprou a maionese para o seu estabelecimento ou no estabelecimento do seu cliente tem uma maionese. E ela fechada, ela vale três meses. Mas após aberta, ela tem uma validade de 20 dias. Então, a gente precisa colocar nessa embalagem dessa maionese essa nova validade. Então, a partir do dia de hoje, a gente conta esses 20 dias e marca aqui a data de validade dessa maionese. Assim, seja eu, você, o colega de trabalho que mexer com essa maionese vai saber exatamente até que dia que ela pode ser utilizada em uma receita ou servida ali para o consumo. Então, é super importante que essa validade após aberto seja atualizada na embalagem. Então, a gente abriu, a gente precisa colocar seguindo a informação do fornecedor. Onde está essa informação, Mayara? No rótulo. Dá uma olhada aí nos rótulos que você tem aí nos estabelecimentos porque você vai perceber. Alimentos perecíveis que devem ser conservados em geladeira eles têm mudança de validade após aberto. Por exemplo, esses que a gente compra que até fica no estoque seco, né? Maionese, ketchup, né? Que fica lá no estoque seco enquanto está fechado mas depois de aberto muda a validade. Leite condensado, leite mesmo, né? Que se usa para muitas receitas, creme de leite, vários alimentos, né? Que a gente compra aí dos fornecedores. Tem uma data de validade da embalagem fechada e uma nova data após a abertura. Então, é importante estar atento a isso. E essa etiqueta vai ajudar nesse sentido. Porque imagina, como que eu vou lembrar 20 dias atrás o dia exato que eu abri essa maionese que ela vence hoje? Sem as etiquetas isso seria impossível. Então, é importante identificar todos os alimentos dentro da sua geladeira que todos tenham essa etiqueta. Isso mostra procedência, passa credibilidade e segurança. E para a fiscalização sanitária é essencial que tudo que está no freezer, na geladeira e as embalagens abertas estejam identificadas. Senão, a vigilância vai desconfiar dessa procedência, dessa origem, dessa validade e pode descartar tudo e o estabelecimento do seu cliente ou seu estabelecimento ter que jogar matérias-primas que estão boas foras porque não tomou esse cuidado da identificação, tá? Então, usem as etiquetas. Como eu falei, você pode comprar esses rolos em lojas de embalagem de alimentos ou embalagem de uma forma geral. Já vem prontinho, é só preencher. E é super importante ensinar a equipe a preencher. Como preencher, momento de colar, de deixar tudo identificado dentro da geladeira para não ter esse problema de não ter validade ou não ter uma identificação do alimento, não saber sua procedência, não saber o seu destino também, para que ele será usado. Então, a etiqueta, ela ajuda muito na organização e protege o alimento e o consumidor, claro, de consumir algo vencido. Então, usem as etiquetas. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!